Olha, tamo aqui mais um dia, mais uma noite com o Isaac, o pessoal aqui, a Isaac tá falando sobre vinhos aqui e tal, como identificar um vinho muito qualidade, como é lá, como é lá aí? Vinho Patriciço. Lá na Tabua, qual é o vinho? Vinho Patriciço. Custa quanto, custa quanto? R$6,50. Vem numa garrafa dessa assim? Não, é descartável. É descartável? Tem a ver com comprimido de pirona, pra dor de cabeça no dia, não sabe? Eita, chegou agora a sobremesa, qual o nome dessa sobremesa, Isaac? Cara, pela primeira vez na história do Pariceio, com 16 anos, eu me rendi e eu tô fazendo um pudim, tem pudim agora e o pudim é uma homenagem a esse cara. Graças a Deus, agora dou palavras em uma aqui, ó. O pudim, então, todo mundo agora vai? O pudim, do luva, de pedreiro. Melhor do pudim. Melhor do pudim. Vai lá, esse aqui mesmo. Primeira vez na história do Pariceio, com 16 anos, eu me rendi e eu tô fazendo um pudim. Tem pudim agora e o pudim é uma homenagem a esse cara. Graças a Deus, agora dou palavras em uma aqui, ó. O pudim, então, todo mundo agora vai? O pudim, do luva, de pedreiro. Melhor do mundo. Mano, fala aí. Como é que é a emoção de ter um prato? Filé, pai. Filé demais, graças a Deus, pai. Sim, caraca. Olha aquele cara ali, ó. Olha aí, ó. Aí é fera, aí é diferenciado. Ele é diferenciado? Batida aí, a batida é melhor. Quem é melhor de fazer gol? Você? Ele é segundo, esse é o melhor do gol, cara. Ah, cara. Mostra aí o teu cor de cabelo na lateral. Não, do outro lado. Eles pagaram por isso? Sim. Adidas pagou, deixa eu ver. Sim, pagaram. Alô, alô, galera alvinegra. Esse é o cara, ó. Esse é o cara. Quem que vem aqui e come abacaxi, fala pra mim. É, ó, abacaxi. Esquece, pai. O cara se cuida. A gente cuida de atleta aqui no Paris 6. Nós ficamos de atleta. Esse aqui tem que ficar na outra forma, ó lá. É o cara do mundo. O cara tá comendo abacaxi ali, caraca. O que você vai comer, Luan? Vamos comer o luva. O prato. O prato. Fala aí, Luan, o que vai rolar? Fala pra galera. É o pudim do cara da luva de pedreira. Mas o que vai rolar? Explica. Não, não vai. Vai lá, mano. O que que é? É o pudim do cara da luva de pedreira, pai. É o pudim. Fala aí. Aquele cara ali, fala ali, ó. Fala aí. Você é o porta-voz do luva. Fala aí. Fera aí, diferenciado. Mas o que vai ser? Qual foi? Qual foi? O que vai ser? Qual a sobremesa dele? Pudim, pô. Pudim. Vai rolar pudim pela primeira vez no Paris 6. Pela primeira vez no Paris 6. Pudim. Entramos no menu. O pudim do luva de pedreira. Pai, meu. Pela primeira vez no Paris 6. E eu me rendi ao luva de pedreira. Nós vamos ter pudim. Nunca teve pudim antes. O francês rola-flã. E vem aí o pudim. O tradicional, clássico pudim. O cara da doba de pedreira. Vamos ver. Receba. Graças a Deus, pai. Vai dar o pudim do cara da do pedreira. Agora fica aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é fenomenal, pai. Ha, 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 ha. E aí? E aí?